Olá galerinha, sou eu né, a Yasmin, a gente vai fazer um outro vídeo né, um outro, para Yago, um outro, um outro, um outro vídeo, de que a gente vai, que a gente vai fazer né, a gente vai fazer, tudo beleza, tudo beleza, para Yago, a gente vai fazer um vídeo, muito legal, vamos ver se faz o problema, gente, então pensam um pouco, me deixam muito like, se vocês não deixarem like, a gente não vai fazer um vídeo super legal, porque meu nome é Yago, então sai, vamos deixar o like, do leuzinha, então, a gente vai esperar um tempo, então, adeus.